Ô 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 Na sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da questão Já viu eles chorar pela cor do chá E os camurão que são Dequeros a rei pra picar A pele desce em sala, João Bombar relógio prestes a explorar O tempero do mar foi lágrima de preto Papo reto, como esqueletos De outro dialeto, só desafeto Vida de inseto, imundo Indenização, fama de vagabundo Nação sem teto, Angola, Queto Congo, Soweto, a cor direto Maioria nos gueto, monstro sequesto Capitadez, rápida, violência se adapta Um dia ela volta pro seis Tipo campo de concentração, prantos em vão Que vida digna, estigma, indignação O trabalho liberta, ou não? Que essa frase quase que os nazis Varre judeu, extinção Depressão no convés Há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois Bic Jackass, mistério tipo Lagunés Sério, ex, tema da faculdade Em que não pode pôr os pés Vocês sabem, eu sei Que até Bin Laden é made in USA Tempo doido, onde a KKK Veste ou bem Pode olhar, não falei Aí, nessa equação Chata, polícia mata Pô, médico salva Não, por quê? Cor de ladrão Desacato, invenção Maldosa intenção Cabulosa inversão Jornal de extorsão Meu sangue na mão Dos radical cristão Transcendental questão Não choca a opinião Silêncio e cara no chão Conhece, perseguição Se esquece, tanta agressão Enlouquece Vence o da Atena com luto e audiência Cura, paz e escolaridade Com alto de resistência Pois, na era cyber Cês vai ler Os livros que roubou Nosso passado igual Alzheimer E vai ver que eu Faço igual porque não faço Não esquece, dono do circo Cansamos da vida de palhaça Tipo Moisés e os Hebreus Pés no breu Onde inimigo é quem decide Quando ofendeu No veneno igual água e sódio Vai, 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 vai Vai vendo Sem custódio Aguarde cenas do próximo episódio Cês diz que nosso pau é grande Espera até ver nosso ódio Por mais que você corra, irmão Pra sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da questão Já viu ele chorar pela cor do lixar E os camurão que são Primeiros a retraficar Favela e desce em salajão Bomba, relógio, preste e se a escorar Enquanto o zumbi trabalha cortando cana Na zona da Mata Pernambuco Cana ou lorum que vem de carne de segunda a segunda Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha Odé trabalha de segurança Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão Que o tição amassou Honestamente Enquanto o batalá faz serviço pra muita gente Que não levanta um saco de cimento Tá me ouvindo bem? Enquanto o lorum trabalha como cobrador de ônibus Naquele transe infernal de trânsito Ou sonhe, sonha com um novo amor Pra ganhar um passe ou dois Na praça turbulenta do Pelô Fazer sexo oral, anal Seja lá com quem for Tá me ouvindo bem? Enquanto rainha quer lé Rainha quer lé Limpa a fossa de banheiro Sambongo Bungo na lama Isso parece que dá grana Porque o povo se junta e aplota Sambongo na merda Pulando de cima da ponte Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Ei, 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 ei Seu branco safado Ninguém aqui é escravo de ninguém Acho suficiente Acho que é mais que suficiente Pra gente começar essa aula É? Acho que a mensagem da aula Já foi passada melhor do que eu poderia Mas enfim Mesmo assim Ainda nos resta o protocolo De falar de Foucault Como vocês estão? Estão bem? Gostava da minha câmera nova? Agora eu tô mais tecnológico Pra poder servi-los melhor O som tá mais ruim Eu ia falar do som agora O som tá bem esquisito Deixa eu mudar o som aqui Melhor o somzinho? Eu vou falando aqui Melhor o som Não tem diferença ainda não É, eu mudei no lugar errado Agora sim Eu acho que agora o som tá melhor Tá melhor? Agora tá melhor Acho que agora Tá baixo ainda É só aumentar um pouquinho E assim Tá melhor? Assim fica melhor o som Agora tá bom, Fernando Bom, só pro meu pai Eu acho que concorda comigo Aqui também tá meio baixo Tá uma porcaria Assim Agora tá massa Esse aqui tá melhor Beleza Agora beleza Quanto a definição Você ficou mais lítido Sim Na verdade Só porque Queimou Queimou a minha câmera Do computador Não sei o que aconteceu Aqui A câmera do computador A hora que eu coloco Ela parece assim Essa é a câmera Do meu computador Agora Muito boa, né? Então fui obrigado A usar a webcam Você foi obrigado A comprar uma câmera nova Uma webcam E mandar pra faculdade, né? Já que isso não é A responsabilidade sua Fazer o que? A minha câmera quebrou Agora Mas hoje em dia A tecnologia de câmera É muito tranquila Não é tão caro Assim comprar uma câmera Apesar de ser um pouco Mas ainda assim Não adianta As câmeras aqui São 4K Mas o que adianta A câmera A hora que vai Pra transmissão ao vivo Perde a qualidade Também, né? Deixa eu ver aqui Ô, Fernando A resolução aí Da sua imagem Tá assim 3 mil, né? E a nossa Tá 200 É, mas tá bom Peraí que eu tô em conta Que eu não sei Onde eu salvei A aula de hoje Tem tanta pasta Nesse computador Que eu podia ser Um pouquinho mais organizado Achei Pessoal, hoje Falta Você sabe que falta Só um capítulo Pra gente terminar Vigiar e punir Nessa pegada Nessa atuada De faltar um capítulo Só antes E eu vou pegar antes Essa aula hoje Que não vai ser Sobre o último capítulo Que são as prisões A gente vai entrar Em uma teoria à parte Que vai justificar Por outros autores Do Foucault E essas Autores que tentaram Levar Estruturas que tentaram Levar à frente A estrutura Foucaultiana E outras Que foram também Referências Do Michel Foucault Só que Ou seja Hoje a gente Vai falar um pouco De estruturas Periféricas Da ideia Do Foucault De outros Modelos De outras modalidades Que o Foucault traz E também Aqui Porque veja Eu estava dando Observada No 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 calendário A gente tem Uma aula A semana que vem A gente não tem aula Porque estaremos No simpósio A aula que vem A gente vai estar No simpósio Então a gente não vai ter aula Semana que vem Na outra Já é dia 17 E na outra A gente já vai estar Na última semana A qual eu vou Dedicar A tirar dúvidas De vocês E etc Revisões necessárias Vai ser uma aula Mais Para a gente conversar Só que eu vinha pensando E eu resolvi Fazer um negócio De vez em quando Me vem umas coisas Assim De eu fazer Uma estrutura Bem Ilegítima Injusta Que não engloba Democraticamente Todas as pessoas Mas para ter Aquela tentativa Como que eu posso dizer Aquela tentativa Interessante De Forçá-los A algo Vamos dizer assim Eu não sei Se vocês já Começaram A fazer o trabalho Do 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 Resumo Do A minha questão É a seguinte Por que não Na aula que vem Daqui duas semanas Não vai Não ser Eu Falar sobre as prisões Porque eu acho Que vocês já Se cansaram Um ano De eu gritando E me revoltando Aqui na frente Talvez vocês já Estejam cansados Então eu pensei Da seguinte forma Quem sabe Bem limitados Bem privilegiados As três primeiras Pessoas que se candidatarem A falar sobre O último capítulo Das prisões A última parte Do livro Das prisões De Foucault Ficarem dispensados De fazer o trabalho Do bem Eu já estou dispensado Você já está dispensado Pelo artigo Eu já estou dispensado Eu vou participar Para contribuir Eu vou Fazer uma leitura Eu vou contribuir Com os colegas De alguma forma Ótimo Legal Eu também quero falar cedo Isso No seu caso Vai ser a mesma coisa Para o período diurno Também Vai ser outras três pessoas Como você está aqui Já se inscreveu Eu também quero falar Daí eu já pulo um pedaço Já ganhando metade da nota Já temos um aqui O João O João Marcos É o primeiro Precisa de mais dois O Sidney também quer O João Marcos o pai É, o João Marcos o pai O Sidney também quer Professor, desculpa Eu estou meio Lerda aqui Eu não entendi O que está acontecendo Três pessoas Já temos duas Mas falta uma Se candidatar A dar aula no meu lugar Vai falar semana que vem Sobre o último capítulo Não, o Fernando Não é dar aula no seu lugar É colaborar Não fala desse jeito É que você Coloca muita pressão A responsabilidade É exatamente essa É dar aula no meu lugar Passar todas as informações Necessárias Para suprir os colegas Então Mas daí Então no lugar De fazer dois trabalhos Que tem lá no AVA Faria só um? Daí você faz um Você é dispensado Do resumo do Benjamin Continua Sempre necessitando Fazer o Do holocausto brasileiro Mas o do Benjamin Do crítica da violência E crítica do poder Você ficaria dispensado Não sei qual que é pior O medo de falar Para todo mundo Ou escrever só para você E agora? É, mas na hora dela Fazer stories lá da praia Ela não tem medo Viu, professor? Daí ela fica falando Agora, hein? Agora eu quero ver Olha só Eu vou te bloquear Ixi, ó O Sidney falou Que não tem áudio Então a gente tem Dois lugares ainda Rapaz Todo mundo quer fazer O trabalho do Benjamin Que sim que eu gosto Um dos textos Mais difíceis Que eu conheço Todo mundo querendo fazer Eu faço também A Rosilda vai fazer Excelente Falta um Professor Oi Pode fazer os dois Só para garantir Vai que eu falo Muita besteira Por que você faria isso Otaneta? Por que você fala Assim Não estou entendendo Nada do texto Do Benjamin Entendeu? Então é melhor Você fazer a apresentação Ah, mas então Eu quero fazer Já coloca o meu nome Aí para de manhã Tá bom Só que se eu fizer ruim E no caso Você como representante De turma Já vai lembrar Isso aos colegas E já vai me passar Os outros dois E o Sidney O Sidney falou Consegue fazer pelo celular Pode ser Sidney Pode ser sim Você pode fazer pelo celular Não tem problema nenhum Então temos os três O Sidney A Rosilda E o João Pai Que na aula que vem Falarão sobre as prisões Aí vocês Conversem entre si Aí Porque vocês Vem que a parte 4 Tem exatamente Três capítulos Um de vocês Vai falar sobre as instituições Completas e austeras O outro vai falar Sobre legalidade e delinquência E o outro vai falar Sobre o carcerário Lembrando aí De vocês se organizarem Aí a gente tem Mais ou menos Uma hora e meia de aula Então dá para cada um Falar meia hora Se limitem Dentro desse tempo E daí A gente também Vai fazendo as discussões A gente Que eu vou mediando Essa questão Eu acho que vai ser Muito legal Acho que vai ser Bem interessante Ô Fernando O carcerário Já deixa para mim Eu já vou preparar Tá bom Beleza Daí vocês falam entre vocês A Rosilda O Sidney O João Para vocês definirem Daí se vocês quiserem Fazer slides Ou sua apresentação Vocês fiquem à vontade Dá para vocês Compartilharem a tela aqui Então maravilha Gostei Que bom Vai ser legal Fazia tempo Que eu estou querendo Fazer vocês falarem Fazer vocês Participarem E assim Pelo menos A gente tem um ensaio Esse ano A gente não teve muito Ok 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 Já vamos abrir aqui Nossa aula De hoje Né pessoal Bom Então vamos nessa Pessoal Hoje a gente vai Então como eu disse Aplicar Outra metodologia A gente vai falar Sobre autores Paralelos Ao Foucault Mas que nos servem Sobremaneira A essa discussão Dentre esses autores Principalmente A gente vai tratar Sobre um dos autores Mais importantes Da modernidade O filósofo vivo Mais comentado E mais estudado E por ser mais estudado Incrivelmente mal estudado Tem muita gente falando Muita besteira A respeito Desse autor Que vocês devem ler É um autor chamado Iorgio Agamben O italiano Vocês já devem ter ouvido Falar dele É um autor De extrema complexidade Mas muito importante Vem fazendo Um trabalho incrível Vem fazendo Um trabalho muito importante Ele é um filósofo Ele é um teólogo Ele é um Foucaultiano De certa forma Junto ali Com o Italicô Outro italiano Que é o Roberto Espósito Aqui eu tenho Muita coisa do Agamben Mas eu estou trazendo Para vocês Uma das E já está no Ava De vocês Inclusive Tanto esses slides Quanto o livro Chamado Homo Sacer Poder Soberano E Vida Nua Que é o início De uma trilogia São três livros Sobre o Homo Sacer O projeto Homo Sacer Do Agamben Que terminou Relativamente recentemente Há dois anos atrás Com o livro O uso dos corpos São temas Bem fortes Bem interessantes A gente vai tratar Bastante dele Vai falar de alguma forma Que isso a respeito Do Benjamin Do Walter Benjamin E assim por diante Hoje a gente tem Um trabalho Interessante Aqui pela frente Várias curiosidades Para a gente poder Trabalhar aqui Pessoal Então vamos começar Com uma pergunta Fundamental E o que é vida Porque Essas relações Que a gente está tendo Nesse semestre Basicamente Ela diz respeito A esse elemento Munido sobre o corpo Que é a estruturação Que é a estruturação da vida Ou seja Enquanto o direito Tenta criar Uma ideia Ficcional De vida Personalidade Direitos O Foucault está trazendo Para a gente aqui Que existe uma relação Muito séria E muito objetiva Sobre O que ele quer dizer Sobre Como que a gente pode falar O que ele quer dizer Sobre Como que Esses poderes Que a gente vem estudando Interferem sobre o corpo O corpo É uma relação Das mais importantes Para Michel Foucault Não é à toa Que Foucault É tão estudado Na academia Na parte de artes cênicas Na parte de dança Nessas partes De artes corporais Foucault é bem Bem presente Por essa preocupação Com o corpo Essa politização Do corpo E com isso O Michel Foucault Ele traz uma ideia Uma relação Muito importante Com O que a gente pode chamar De Análise genealógica Do como se trata A vida Sobre o corpo Então Um dos pontos centrais Que a gente precisa Discutir aqui É justamente Essa ideia Sobre o que é Vida Já que a gente está Tratando tanto Dos corpos E O mais interessante Para a gente Talvez Seja o fato De que vida A gente pode Tratar dela Originariamente Como uma Duplicidade Na antiguidade Eu já comentei Com vocês Isso em algum Momento Provavelmente Mas aqui Vamos tentar Se aprofundar Nessa ideia Onde Essa estrutura Da vida Ela pode ser Encarada A partir da Filosofia Antiga Em uma Duplicidade Conceitual Ou seja A palavra Vida Ela aparece Principalmente No grego Em um sentido Duplo Ela aparece Escrita De formas Diferentes A sua escrita Aparece De formas Diferentes Dependendo Do seu Contexto Aplicado Nos textos Antigos Sendo o Primeiro Sentido O que a gente Está mais Acostumado A ver Que é o Bios Como Sentido Grego De vida E o segundo Como Zoé Essas duas Palavras Elas aparecem A primeiro Momento Como Sinônimos Para uma Leitura Desavisada Como Sinônimos E também Nas traduções Aparece Categorizada Da mesma Forma Em sua Tradução Seja Como Bios Seja Como Zoé Ela se Encontra Na mesma Forma Objetiva De Tradução Entretanto Pessoal Por mais Que Essas Vidas Apareçam Colocadas De formas Diferentes A gente Pode dizer Que A existência Dessas duas Palavras Para dizer Vida Ou seja De um lado Bios De outro lado Zoé Ela pode Fazer Com que a gente Tenha Talvez Uma tentativa De Pensamento Sobre Isso E Talvez A gente Pode pensar Da seguinte Forma Vamos Começar Tentando Conceituar Essas Ideias Se De um Lado Bios A gente Pode Dizer Como Uma Das Formas De Vida Possível Do Que A gente Vai Chamar De Vida Integral Ou seja Daquela Vida Como A gente Se Categoriza A gente Se Entende Sendo Criada A partir Eu Pensei Em Colocar Dessa Forma Aqui A partir Da Diversificação Das Espécies E Da Individuação De Membros De Cada Espécie A gente Pode Tentar Entender Bios Numa Perspectiva De Individualidade E Diversidade Ou seja Enquanto A Bios Ela É Individual Uma Característica De Percepção Individual A Sua Ideia De Bios Isso A Primeiro Momento A gente Pode Tentar Entender Aqui Por Outro A Zoé Ela É Uma Vida Que Atravessa Todos Ela É Uma Vida Que Atravessa Todas As Pessoas Ou seja Comum A Todas As Pessoas E Todos Animais Para A gente Tentar Desvelar Para A gente Tentar Entender O que Seria Essa Ideia De Vida Nessa Língua Grega E Por Que Desses Dois Moldes Eu Acho Que Uma Das Formas Mais Acessíveis É Pela Própria Estrutura Teológica De Onde Nossas Ideias De Vida Vem Não No Ocidente Que A Parte Da Literatura Bíblica Que Também Aparece No Testamento Original Em Grego Tanto 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 A palavra Zoé Quanto A palavra Bios De Fórmulas Diferentes Bom O Novo Testamento Aqui Como a gente Pode Ver Estou Com o Testamento Grego Aberto Encontrado Encontrado Essas Duas Palavras Para Designarem Da Mesma Forma A Palavra Vida Ok Mas Na Leitura A gente Pode Ver Concepções Diferentes Na Primeira Concepção De Bios Da Mais Corrente Que A gente Vem Tratando Ela Acaba Tendo Um Uso Mais Difícil No Novo Testamento Mais Difícil De Apresentar Mas Seu significado Ele Continua Sendo Parecido Com A Concepção Filosófica Ou seja Ela Tenta Dar Um Sentido De Uma Significação De Uma Duração Daquela Vida Eclesiástica Ou seja O Homem De Deus Ele Se Revela Bios Ou seja No Tempo Aquele Que Se Forma Caminho Verdade Vida Ele Se Revela Munido De Bios Isso É Interessante Aqui Eu Estou Aberto Aqui Nesse Caso Está Aberto Em Lucas 8 Aqui Lucas 8 14 Mas Você Também Vai Encontrar Aqui Marcos Mais De Uma Passagem Em Lucas Por Exemplo Nessa Passagem Aqui Aquilo Que Caiu Nos Espinhos São Os Que Ouviram Nessa Que Está Em Lucas 8 14 Aquilo Que Caiu Nos Espinhos São Que Ouviram Mas Caminhando Sobre O Peso Dos Cuidados Das Siquezas Dos Prazeres Da Vida Ficam Sufocados Não Chegam A Maturidade Vocês conseguem Perceber Que Nessa Passagem Essa Vida Que Aqui No Original Está Com Bios Ela Tomou Uma Conotação Negativa A Gente Pode Dizer Que Essa Palavra Tinha Sido Usada Porque Zoé Como Humano De Uma Vida Para Si Mesmo E Nem Desenvolver Virtudes Nem Desenvolver Virtudes Necessárias Para a Estrutura Eclesiástica Para a Estrutura De Deus Ou Seja Nessa Passagem Para ele Dizer Por exemplo Da Idéia De Virtude Nos Parece Que Ele Usa Bios Pela Impossibilidade Conceitual Que Traria Usar Vida Como Zoé Para Dizer Respeito De Algo Que Está No Espírito Do Sujeito Para Dizer Respeito De Algo Que Está No Âmago De Um Sujeito No Sentido Mais Moral O Autor Do Evangelho De Lucas Achou Por Bem Não Utilizar A Palavra Bios Por Algum Motivo Ele Achou Que Essa Palavra Não Traduziria O Necessário Para Falar Sobre A De Vida E Vejam Se a gente For Dar Outro Exemplo Em João Por Exemplo O Ladrão Essa Que É Uma Das Clássicas Vocês Conhecem Bem Essa Frase Eu Escolho Ela Propositadamente O Ladrão Vem Só Para Roubar Matar E Destruir Eu Vim Para Que Tenham A Vida E A Tenham Em Abundância Essa É Uma Passagem Clássica De João Vida Aqui Já Aparece Como Simples Significado De Vida Ou Ser De Existência Para Que A Vida Seja Uma Vida Abundante Será Que É Possível A Gente Entender Essa Diferença Ou Seja Em Um Primeiro Lugar Essa Bios Como Uma Vida Biológica Um Período De Vida E Zoé De Outro Lado Uma Atividade De Vida Uma Existencialidade Da De Vida Isso No Movimento Da Teologia Tanto Quanto No Movimento Da Filosofia É Muito Importante A Investigação Do Porquê Que Esses Sujeitos Escolhiam Diferentemente Essas duas palavras O que nos Faz Refletir Que Esse Sentido Integral Pode Ser Configurado Como Uma Qualificação Da Própria Zoé Ou Vida A vida Singular A vida Biológica Como Existência Como Elemento Existencial Da Vida Está Em Bios Porém Essa Zoé Quando é Qualificada Quando encontra Elementos Que a Qualificam Dão A esses Elementos Estruturas Qualidades Ela Passa a ser Qualificada E Mais Que Isso Qualificada Em Uma Estrutura Comunitária Seja Na Filosofia Grega Ou Seja Na Teologia Israelense Há Uma Qualificação Da Polis Há Uma Significação De Que Aquele Sujeito Ele É Qualitativo Quanto A sua Zoé O Que Faz O Tornar Bios Seja Do Ponto De Vista Político Ou Seja A gente Pode Pensar Na Bios Observada Em Atenas Por exemplo A Bios Em Atenas Nada Mais Era Do Que O Homem Livre O Homem Sexo Masculino Nacional E De Posses As Suas Qualidades Políticas O Permitiam Sua Atuação Em Sociedade Azul É Estava No Resto No Resto Naqueles Que Existiam No Movimento Teológico Nos Parece A Mesma Coisa Quando A Gente Vai Falar Da Existência Basta Bios Quando Vai Falar Das Características Da Comunidade Eclesiástica Se Usa Bios Então Nos Parece Aqui Que Há Uma Necessidade Antiga Da Linguagem Antiga De Se A Gente Viver Lidando Com Uma Vida De Sentido A Gente Deve Qualificar E Principalmente Qualificá-la Politicamente E Assim Tornando-se Bios Tá E Que Que Isso Significa No Movimento Moderno No Movimento Moderno Bios É Simplesmente Nossa Qualificação Como Sujeito Direito Pessoa Humana Humanidade Meus Caros Não É Senão Uma Qualificação Política Humanidade Humanidade Não Tem Sentido Senão Para Qualificá-lo Como Um Sujeito Sobre Um Espectro De Direitos A Humanidade Em si Não Existe A Humanidade É Um Conceito De Bios Você Por Ser Bios Por Estar Qualificado Tal Como Um Ser Humano Ou Um Cidadão Ou A Pessoa Humana Como A Gente Extrai Daquela Idéia Da Declaração Universais Do Direito Do Homem E Do Cidadão Ou seja Aqui A gente Tem Uma Qualificação De Bios Ao Sujeito Sobre Esse Paradigma A Esses Sujeitos São Conferidas Características Que O Permitem Ter Suas Estruturas Fictas Garantidas Eu me lembro Bem Fernando Diga João Permite Engancho Claro Pensando Sua Exposição Se pensarmos Hoje Direito Civil Hoje Direito Civil Brasileiro Pode Brasileiro 2002 Pensarmos Bill Tem Direito Todo Toda Toda Pessoa Natural Contudo Todos Tem Direito Contudo Acho Que é Necessário Fazer Uma Reflexão Da Zoé Porque Esse Direito Ele pode Ser Exercido A partir De um Fator Biológico Que está Atrelado A idade Perfeito Se você Tem 18 Então Você está Apto A Exercer Os Direitos Se você Tem Entre 16 e 18 Você vai Ter Ser Assistido E Abaixo De 16 Você Vai Ter Que Ser Representado Olha Só Você Faz Uma Apresentação Dessa Onde Você Observa O Bill Ou Seja O Indivíduo Sociologicamente Politicado Que tem Direitos Que roga De direitos A partir Do Momento Ele É Brasileiro Contudo Dentro De uma Característica Zoé Ele Pode Desufruir Desse Direito A Depender É Depender Do Seu Caráter Biológico Voltado As Questões Etárias Nesse Sentido Perfeito É Exatamente Isso A gente Tem Um Entrelaçamento Entre A existência Da vida Para a gente Conseguir Enxergar Bem O que é A existência Da vida E o que Essas Qualificações João Isso É A discussão Sobre Aborto Por exemplo É A discussão Sobre Existência Ou não De Zoé Para que a gente Possa qualificar Aquele sujeito Como um sujeito De direito Por isso Que é uma discussão Filosófica Isso Eu me lembro Bem Em uma apresentação De TCC Há uns anos Atrás Que a gente Que a Acadêmica Ela defendia A reconhecimento De personalidade jurídica Para Para animais Para pets Vocês já viram Devem ter visto Esse projeto Já Essa 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 tentativa De lei Para falar sobre Principalmente Para criminalizar Maus tratos E dar direitos Básicos A animais E eu perguntei Para ela Minha pergunta Para ela Foi a seguinte Então a gente estaria Qualificando A zoé Do animal Por uma característica De biopolítica A partir de então Porque a personalidade jurídica Nada mais é Do que uma qualificação Política legal Do sujeito Daí eu perguntei Para ela Se ela tinha animais Ela falou Que tinha dois cachorros Daí eu perguntei Para ela Se ela já estava Preparada Para responder Sobre Sobre Como que diz Cárcere privado Desses sujeitos Porque veja Agora que o cachorro Tem sua personalidade jurídica Você tem que lembrar Que você Quando sai com o seu cachorro Você sai com ele na coleira Direito de revir Direito de revir Ele está preso Dentro da sua casa O tempo todo Você não deixa Ele ter seu livre-arbítrio De sair Porque se você Deixar a porta aberta O cachorro sai Ou seja Ele quer sair É você que não deixa E para ele sair Você mete uma coleira nele Agora eu perguntei Imagina só Se você pega O seu filho Mete uma coleira nele E vai sair na rua Seu filho Tem personalidade jurídica Então você está preparado Para lidar com isso A qualificação É É É É Verdade João O testamento Da cachorro Quem que vai Como que a gente vai definir Ah mas o cachorro Ele vai A gente vai ter dificuldade De definir ali Por conta justamente Da capacidade civil João Do cachorro Mas a capacidade civil Ele vai ter que ter Um representante Então todo cachorro Que você tiver E todo cachorro de rua Vai ter que ter Um processo judicial Para que ele tenha Um tutor Um curador Para que responda Pelos seus bens Responda pelos seus atos E ainda assim A gente vai ter que ter Programas de saúde pública A gente vai ter que ter Programas Para orientar Uma zoé Qualificada com o bios Esse é um problema Seríssimo Parece uma besteira Mas é um problema Extremamente sério Do ponto de vista De qualificação política Se você enquadra No sentido jurídico Que o sentido moderno Da bios É o sentido jurídico Apesar de ainda A gente ter Um sentido sociológico Da bios Em geral A bios Se tornou Um sentido jurídico O que muda Da antiguidade Para hoje Então aqui A gente tem um paradigma Do porquê Essa qualificação Ela se dá De uma forma Tão Tão complexa Alguma questão Até aqui? Alguém aí Quer A personalidade jurídica Do próprio cachorro O próprio gatinho Do seu peixe Peixe Pior ainda Peixe Você mantém ele Numa jaula De fato Você mantém ele Numa jaula Falando em jaula Me lembrei Vocês assistiram O novo filme Do Borá? Recomendo Recomendo Para todos vocês Nosso presidente Aparece nos Cinco primeiros minutos No filme Do Borá E o final É simplesmente Impressionante Simplesmente Impressionante Se Borá Já era bom Há dez anos Atrás Hoje Está maravilhoso Assistam Está na Amazon Recomendo Ô Fernando Quando fala aqui Na personalidade jurídica Dos animais Primeiro eles estão Pegando pet Ok Vamos Sei lá Eu acho que a pessoa Dedica um amor Ou Vendo pet dele Um filho Alguma coisa Humana Ok Daqui a pouco O ecologista O naturalista Vai querer Essa mesma Persona 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 Jurídica Para onça Para cobra Para o boi Nós vamos chegar Num local E que você não vai poder Abater um boi Se continuar Por essa linha De pensamento Nós vamos chegar Um ponto Não vai poder Abater um boi Você não vai Abater um frango Como vai comer um frango Vai comer só alface Daqui para frente E olha lá Se não descobrir A personalidade jurídica Do botânico Do alguma coisa Desse tipo Eu acho que A nossa sociedade Ela perde o foco Sei lá É João Pode ser A gente Eu acho que é justamente Esse ponto A ideia da gente Observar Que a nossa qualificação Humana Ela vem de uma qualificação Muito específica De diferenciação nossa Ou seja A gente é A gente é Diferente dos outros animais A partir dessas próprias Possibilidades de qualificação E essa busca Ela é confusa Nesse sentido É porque Existe uma diferença Eu acho que Esse sentido É mais interessante Porque existe uma diferença Entre você Tentar lutar Tentar resguardar Para que animais Não sejam maltratados E etc Em outro sentido Você vai tentar Atribuir significação Política Os animais Porque isso pode Ter um efeito Estranho Definitivamente Estranho Para o nosso modelo Porque a gente Vai ver a seguir E olha só Que interessante Que Essa qualificação É tão dura E tão elitizada Vamos dizer assim Que a gente vai começar A ver que nem Todo ser humano É bios Então se a gente Está num paradigma E talvez este Seja o grande paradigma Que a gente Oi Pois não Rosilda Eu queria falar Por que você entrar nisso Exatamente sim Se todos somos sujeitos De direitos Que você colocou Que é o bios Na vida humana Se é sujeito De direitos E cidadão Nem todo mundo Acessa Os direitos Então nem todo mundo É cidadão E nesse sentido Nem todo mundo É bios E aquele que está excluído Eles teriam Só a existência É por aí Exatamente por aí Rosilda Porque essa É a grande questão Como a gente Pode falar E eu não queria Falar isso Naquele dia Da banca Porque isso Acho que pareceria Muito duro Com a acadêmica Mas a grande questão É como É possível Tentar criar Uma nova Qualificação Para o mazoé Sendo que dentro Da qualificação Humana De bios Eu ainda tenho Bios Do homo sapiens Que não são humanos Então eu ainda Não consegui vencer A barreira Da diferenciação Interna Como é Que eu vou sair Para uma diferenciação Externa Vocês já devem ter visto Nesses debates Do Twitter Quem está em Twitter Já viu De vez em quando Vem esses debates Políticos Por exemplo Vem o debate Da questão LGBT Daí vem o debate Do feminismo Daí vem o debate Do racismo E daí Por exemplo Tem um argumento Que eu acho Muito espetacular Nesse ponto de vista Que daí Alguém fala Por exemplo Vou dar um exemplo Seja em qualquer um Desses debates Vai falar sobre A integração geral Desses debates Daí vem alguém Do movimento negro E diz É mais urgente A gente discutir O racismo Porque se a diferenciação Vai existir Diferenciação Por exemplo Dentro das mulheres Entre mulheres negras E mulheres brancas Entre os gays Entre gays negros E gays brancos E assim por diante Essa é mais ou menos O que a gente passa aqui Esse é mais ou menos O mesmo argumento Existem invisibilidades Dentro da humanidade Que são mais urgentes Do que a gente pensar Em qualquer outra categoria Ou seja A necessidade De pensar numa bios É justamente pensar Quem não está qualificado E qual é o sentido Da zoé ainda existente Dentro do homo sapiens E pra isso A gente pode pensar E emprestar Do George Orgambi Um conceito Que ele traz pra gente Chamado Homo sacer Que é o homem sacro Trago aqui pra vocês Nessa parte A sacralidade Aqui Primeiramente A gente tem que entender Eu acho que eu já falei Isso pra vocês Mas sempre importa Repetir A sacralidade Ela não é Um conceito Ligado A santidade Esse é o primeiro ponto Que a gente tem que discutir Sacro É aquilo que não é humano É aquilo que se afasta Da humanidade De fato Um santo Eles Perdão Engasguei Um santo Ele se torna sacro Óbvio Porque a partir Da sua pureza Da sua bondade Da sua aproximação De Deus Ele se afasta Da humanidade Ao se aproximar De Deus Ele se afasta Do seu conceito Do seu caráter Humano E justamente Ele deixa O seu caráter De biso O sacralizado O santo sacralizado Ele é tão puro Tão bom Que ele não precisa Mais ser qualificado Dentro da estrutura Política Porque ele já está Diferenciado Ele está distante Da humanidade Pela sua aproximação A Deus Só que nem Toda sacralidade Se confunde Com santidade Sacralidade É o simples fato Desse afastamento Dessa retirada De um conteúdo Qualitativo De um sujeito O sujeito sacro É aquele sujeito Que se afasta Da sua bios Ele está sacralizado E não necessariamente Está santificado Não é porque Ele está sacralizado Que ele está santificado Às vezes Muito pelo contrário Como a gente pode ver Na ideia de Homo sacer O Homo sacer A gente pode Observá-lo Numa expressão Latina Que Homem sacro Essa é a tradução É Um conceito Penal Latino Romano Sobre aquele sujeito Que comete Uma Que comete Um crime Contra O que Os Romanos Chamariam de Pax Deorum Ou seja Paz dos Deuses Também alguns Chamaram de Pax Divão Paz Divina Que corresponde A uma espécie De sistema jurídico Religioso Romano Que vai Se referir A uma Situação Que Tira A paz Tira a paz Dos Homens Porque aquilo Afeta Diretamente A ira dos Deuses Ou seja As cívitas Está em risco A ordem Geral Está em risco Porque o crime Foi tão grave Que aquilo Afeta as leis Basilares Dos Deuses E aqui E aqui A gente A gente tem Aquele mesmo Exemplo Da primeira Aula Por exemplo O parricídio A morte do rei Ou do imperador Ou do César César Então Esse crime Ele é tão Terrível Que não A pena Humana Da qualificação Bios Humana Que possa Externalizar Uma possibilidade Punitiva Dentro da Qualificação Jurídica Ou dentro Da clarificação Política Desse jeito Então O que fazemos Nós Diante Desse risco Contra a ordem Das cívitas Diante Do atentado Contra esse tratado Do Pax Deorum Que pode fazer Com que os deuses Ajam sobre Vingança A nossa A nossa cidade A nossa ordem Política A única Coisa É Se eximir De qualquer Pena Qualitativamente Humana Ou Uma pena De Bios Ou seja A gente tem que Radicalizar O banimento A tal ponto De que esse Sujeito Não seja Punido Pela Bios Mas seja Deixado A mercê Da punição E da vingança Dos deuses Como que a gente faz isso? Juridicamente Por uma Apresentação Unilateral De força Política A gente Retira Bios Desse sujeito A gente Retira dele Sua qualificação Humana Literalmente Literalmente O tira Da sociedade E o coloca No cárcere Perfeito A gente tira Ele A gente bane Ele A gente Nesse momento A gente pode Chamar de exílio Acho que Talvez Se a gente Fosse pontuar Historicamente Seria mais Correto Talvez Eu falo a ideia Do exílio Aqui Porque A gente tira ele Do cercado Das cívitas E tira ele Da qualificação E bane ele Da qualificação De bios E agora O mais legal Disso é Se eu Sair dos muros Das cívitas E encontrar Com esse homem Sacro Esse homo Sacer E matar ele Eu não cometo Crime Porque eu Não matei Um homem Qualificado Eu não Matei Um sujeito Com qualificação Jurídica Eu não Matei Um sujeito Sobre bios João Marcos É como se Tivesse abatido Um boi É como se Eu tivesse Matado Uma cobra Porque agora Esse sujeito Ele é zoé Ele é Pura existência Só que se Eu também Não matar Pouco importa A retirada Da qualificação Da bios É justamente isso A vida ou a morte Desse sujeito Deixam de importar Eu deixo de ter Qualquer Tipo De qualificação Política Jurídica Humana Como qualidade A ponto de que Sua vida Ou sua morte Não são importantes Para Cívitas Em síntese Então o bios É a essência humana E todas As características Que o ser humano Traz nele Daí todos Seus direitos Deveram Alguma coisa Parecida Com isso João Eu vou ter que dizer Que você Que está falando Que é a essência humana Porque daí a gente Vai entrar Num paradigma Complicado Que a essência humana É ficcional Porque esse seria O problema De eu afirmar Para você Que isso pode ser A essência humana Porque pode ser Que você Acredite Por exemplo Que a essência humana É qualidade Intrínseca Da humanidade Se ela é Qualidade intrínseca Da humanidade Ela está na zoé Porque a existência Está lá O problema Aqui que eu estou falando Que por exemplo Esses direitos Que eu entendo Que é o que mais ou menos Você está falando Esses direitos Qualificados Desse sujeito Eles podem ser retirados Eles podem ser Facilmente retirados Então dizer Que a essência humana Faz parte da Bios É a mesma coisa Que dizer Que por exemplo Essas características Elas são ficcionais Elas são só qualidades Só são juízos De valor Atribuído ao sujeito Então pode ser Mas daí a gente Vai entrar num território Que a gente vai ter que discutir Se há ou se não há Essencialidade humana E daí fica mais complicado Em tese, João Em tese Para o nosso modelo E a gente vai ver Ao evoluir Dos tempos Qualquer Dessas características Que não seja Pura existência Ou seja Pura estar vivo É passível De retirada É passível De extirpação Do sujeito Isso que vai assustar Mais a gente Ao longo Do passar Dos tempos Por que é passível De retirada? Diga Por que é passível De retirada? É passível De retirada Porque é passível De criação É uma organização Social O BIL Ele está dentro De uma organização Social Que modifica-se Com o tempo Então por exemplo Se amanhã o legislador Entender outras questões Ele vai O BIL Ele vai ter que se adequar A essa nova forma De ser Se ele não se adequar Ele está rompendo Com um tratado Aquele tratado Ele aceitou Para estar Nessa sociedade Então a partir disso Ele vai ser retirado Eu também Entendo que o BIL É uma organização social E o ZOES Sim está dentro Das características Digamos assim Materiais Físicas Biológicas A ideia é que João Você está falando aí Que o BIL É Como se fosse Uma capacidade jurídica Da pessoa É como se ele Estivesse participando É determinado Pelo sistema Jurídico Que vai falar O que que é Então isso aí Faz parte do sistema jurídico O BIL O BIL O BIL Seria vida Em si Sem parte de nada Pode ser Como não ser Porque por exemplo João João Marcos Se a gente falar Por exemplo E aqui eu já vou Me adiantar um pouco Se a gente Levar em consideração Que nada importa De um sujeito Quanto aos seus sentimentos Né Ou seja Vamos supor Uma questão Determinada pessoa Na sociedade moderna Comete uma aberração Um crime Aberracional Pensa aí No crime mais Que você quiser E o crime mais Abjeto Que você possa pensar Desde que não seja Um estupro culposo Tá valendo Não Daí você vai ser Absolvido Se você for Estupro culposo Tá lá no código penal Você nunca viu Essa parte Aquele Que cometer crime Sem intenção E for empresário Importante Estará automaticamente Absolvido Não é sujeito Pensa num crime Abjeto Que você destestaria Que seja pra você É tipo Estupro Uma criança Coloca no microondas E cozinha Pronto Perfeito Pode ser É um crime abjeto A partir Olha só A gente tá falando Um crime abjeto E aqui não é Uma questão de julgamento São nós Seres humanos A partir desse momento A gente pode pensar O que a gente acha Que esse sujeito Merece passar A partir de então E aqui seria Minha questão A partir desse momento Eu vou tirar Desse sujeito A capacidade Inclusive Do seu sofrimento E sofrimento Ou seja A capacidade De sofrer É uma característica Uma qualificação Essencialmente Humana Se eu paro De me importar Com o sofrimento Dessa pessoa Ou seja Eu quero mais Que ele seja Torturado Eu quero mais E eu não tô falando E veja Isso aqui eu não tô falando Como crítico Eu tô falando Como todos nós Reagiríamos Diante disso Eu quero que esse cara Sofra Que ele seja torturado Que ele seja estuprado Dentro da cadeia Eu quero mais Que ele se ferre Pra não falar Outra palavra Eu tô usando Uma sacralidade Pra esse sujeito Pra tirar dele Uma ideia Intrinsecamente Humana Eu tô tirando dele Por exemplo É A A A forma Negativa Do sofrimento Então não precisa Ser necessariamente Jurídico Pode ser qualquer Elemento Que nos qualifique Como sujeitos Porque é aquela coisa João É Já Vocês já viram Matar um porco? Matar um porco O porco sofre Tudo indica Que o porco Fica lá chorando Gritando É meio É meio Sei lá Nem como explicar Fernando O que teria que fazer Tipo Pra conseguir entender Isso daí É onde a gente Fazer uma aula Numa batedouro Pra tu não ver Como mata um porco Mata uma ovelha Não, não É interessante Isso aí Vai atuar De uma forma Psicológica Na cabeça de cada um Que vai mudar O entendimento Das pessoas Mas pensa isso João Por mais que a gente Sabe que o porco Tá sofrendo A gente come o porco A gente sabe Que o porco sofre Que o porco tá chorando Quando mata ele ali Né Vê lá Quem trabalha Aqui no Paraná Tem muita gente De fazenda Etc Abatedouro Quando vai castrar O boi Esse tipo Que o boi Não tem Nenhum tipo De anestesia Nem nada Anestesia Se deve A quem tem Uma qualificação Política A quem tem Uma qualificação Política Mas mesmo assim A gente aceita A condição Desses animais A sofrerem Porque eles Não tem Uma bios Apesar A gente Saber Do seu Sofrimento Ele tem Uma zoé E a partir Do momento Que eu vejo Esse sujeito Até então Um ser humano Que comete Um crime Objeto E a partir Daí Eu passo A entender Que ele Não me importa Mais As qualificações Dos seus sentimentos Humanos Eu retirei Dele a Qualificação De bios Então não precisa Ser necessariamente Jurídico Pode ser Simplesmente Político Político No sentido De estrutura Social E essa Pode ser Uma turma De casa Boa noite Rodrigo O que me faz Pensar um pouco Sobre essa questão Da bios E da Zoé Trazendo um gancho No direito penal Eu vejo Que o direito penal Ele procura De certa forma Proteger A Zoé Como 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 objetivo Principal Assim A vida A vida Existencial Mesmo E De tal modo Que eu penso Que a pena Ela também Vai atingir Esse mesmo Objetivo Só que Seguindo Princípios E Informalidades Com base Com base No avios Do cidadão Do indivíduo Que vai ser submetido A esse processo E aí Pensando um pouco No que Foucault Falava Sobre Equilíbrio Da pena Acho que O maior problema Nosso Hoje Está Nesse caminho Nesse meio De caminho Do equilíbrio Da pena Porque a gente Percebe Que Hoje Existe Realmente Uma Diferença Muito grande Quando se Trata Da aplicação Da pena Para determinado Tipo De indivíduo Então Só Queria fazer Essa colocação Com base No que Eu Pude Entender Sobre O assunto Acho interessante Você colocar Isso Só permite Complementar O Rodrigo Ele falou Muito bem O direito Penal Para defender A Zoé E a Constituição Federal Para complementar O que é Biu É isso Eu achei Isso muito legal Também Rodrigo Falar Que o direito penal Se preocupa Com a Zoé Isso é óbvio Isso é a essência Do que o Foucault Está falando ali Que o corpo É a existência Que é o foco principal Da estrutura Da nossa Estrutura Puritiva E não só Puritiva No sentido de prisão Mas eu sempre Costumo lembrar De qualquer objeto Indesejável Social Lembrar do manicômio Ou qualquer outro Sentido Qualquer questão Assim A preocupação É a Zoé Só que vem Toda uma qualificação Externa Juízo de Valor Para tentar Atribuir ali Alguma característica De Bios A nossa questão é A Bios ali Ou seja A antiga pergunta Há ressocialização Na pena Isso é óbvio Que não há Ressocialização Na pena Não tem ninguém Que ainda vai discutir Ressocialização Da pena Como uma coisa real Só que existe Uma necessidade De implementar Que há uma tentativa Jurídica De garantia De uma Bios Onde não tem Onde é um espaço De Zoé E muito bem Justificado E a grande Validade do Foucault Aqui É dizer Sem um juízo De valor específico Dizer É graças a essa Fundação penal Que mantém E se preocupa Com a Bios Que a gente Está organizado Em sociedade É essa forma Que nos disciplina Nas aulas passadas De tal forma A nos comportarmos Diferenciadamente Como sujeitos Qualificados A nossa qualificação Hoje E sempre Mas o Foucault Vai deixar bem claro Depois do advento Das prisões Dos manicomos Eles são condição Sinequanon De um tratamento De homo sacer De uma qualificação De Zoé Onde deixa Muito bem específica Daquele sujeito Que não tem rosto Ou seja Do sujeito Do Zoé Desse Zoé Que está dentro da prisão E aqui Vou usar o exemplo Do Rodrigo Na prisão Que ele não tem rosto Ele não tem cara E não me importa Sua vida Ou sua morte Não me importa Se dentro Como a gente já conversou Se dentro Da penitenciária Feminina As detentas Estão pedindo Fita adesiva Para colocar na orelha Para não entrar Para a aranha Não entrar E botar Ovo no ouvido dela Não importa Para a gente Se dentro Das prisões masculinas A gente tem Uma capacidade De dez detentos E tem Dentro de uma cela De dez detentos Sessenta Sessenta Setenta detentos Muito pelo contrário Para a gente É pouco É pouco O cara deve Agora Você aí Na sua casa Não consegue Se imaginar Racionalmente Vivo Ou qualificado Num espaço Com setenta pessoas No seu dia a dia Não é num show Não é num show Que você vai Num espaço Permanente Num espaço Permanente Por tempo Determinado Longo Por anos Mas a gente Aceita Assim como Daí que tem Esse exemplo Assim como a gente Aceita o porco Chorando E depois come O porco A gente não come O preso A gente não come O louco Mas ainda assim De certa forma A gente se alimenta Da sua diferenciação A gente O sacraliza Justamente porque Esse elemento Esse sujeito Esse arquétipo Fundamental Ele coloca em risco Nossa Pax Deorum Só que Nossa Pax Deorum Atual Ela não é com os deuses Ela é com a Ordem Classificatória Constitucional De cidadania É aquilo que eu falei Para vocês Há um tempo atrás Do porquê Eu tenho Que punir A qualquer custo O Nardone O homem Branco advogado Assim como eu Porque aquele sujeito Ele é tão abjeto Que ele colocou em risco A minha existência Não diferenciada Dessa paz moderna Que a gente não precisa ter hoje Igual a Nassiftas tinha Porque agora A gente já tem Nossos modelos De banimento Muito bem definidos Para a nossa Pax Deorum Ser mantida A gente já qualifica E não qualifica Porque a pessoa Não precisa estar Na penitenciária É só você Fechar os olhos E eu falar Imagina o que eu vou falar agora Favela Se eu falo Para você fechar o olho E imaginar uma favela Há uma grande possibilidade A menos que você Já tenha ido A uma favela E conversado Com pessoas Em uma favela De você pensar Praticamente Num território De guerra do Iraque Onde tem um monte De gente De tatuagem De palhaço Bermuda comprida Com AK-47 Na mão Falando que vai te matar E te colocar De botar fogo Essa é a imagem Que você tem E eu tenho E todos nós temos Por quê? Porque a gente já tem Uma qualificação De banimento De zoé Fora da gente Fora da gente A gente não precisa Necessariamente das prisões As prisões foram O primeiro passo O primeiro passo Foi essa qualificação Mas vamos seguir A menos que alguém Tiver algum comentário É Fernando Fica difícil Não participar Tá certo Que às vezes Eu saio um pouco Fora do assunto Mas quando você fala É Quando você fala Na exclusão Que nem você colocou Separa asfalto Em favela Quer dizer Nós Branco Olha o que nós criamos A coisa absurda A falta de empatia Que nós vivemos Na sociedade Se você para Para pensar Você se choca Com você Você não se choca Com o outro Você fala Meu Eu permito isso O que me cabe A fazer nisso Para tentar corrigir De que forma Eu posso agir Para tentar Pelo menos Nivelar um pouquinho Isso daí E está aí Nós falhamos Como a sociedade João Eu te falo mais Eu não sei se todos vocês Já assistiram Também não vou dar Nem um spoiler Se vocês já assistiram Já o documentário O Holocausto Brasileiro Mas se vocês já assistiram Esse comentário Vai fazer sentido Se vocês não assistiram Vão lembrar depois A única coisa Que eu posso dizer Sobre aquele sanatório É Nós deixamos Aquilo acontecer Isso aconteceu Até 1985 E eu acho Que a Rosilda Que pode falar Melhor do que a gente Aqui Que isso não aconteceu Só até 1985 Eu me lembro Que em 2005 Se eu não me engano 2006 Eu fui fazer Uma Daquelas atividades Sociais Sabe Aquelas atividades Sociais E fui visitar Eu fui em Tupã Tupã Uma cidade conhecidíssima Por ter Sanatórios A cada quadro Da cidade Que tem muitos Muitas casas De tratamento Psiquiátrico No meio da cidade E o que eu vi ali Na época Eu tinha 16 anos Aquilo me fez Não dormir Por um tempo Porque eu vi ali Uma realidade Dessa que vocês Estão vendo ali No documentário A minha primeira Experiência Foi entrar Naquele lugar Nos primeiros Cinco passos Eu pisar Em fezes Eram fezes Humanas Ali Jogadas No meio Do saguão E várias pessoas Deitadas no chão Ou seja Isso foi em 2005 2006 Depois eu não tive Mais estômago De visitar Esses lugares Mas não foi Até 85 E todo mundo Que assiste Eu venho recebendo Vários comentários De acadêmicos O pessoal Vira pra mim E fala Nossa Eu não sabia Da existência Daquilo Pois é A gente não sabe Da existência Daquilo Será que a gente Não sabe Esse tipo De absurdo A gente deixou Acontecer E agora A gente vai Entrar nessa parte Do Agamem Aqui Que ele vai Falar necessariamente Do holocausto Mas ele vai Falar do holocausto Justamente pra gente Discutir Onde foi o fim Do holocausto Ou seja Que aquilo Aconteceu E aquilo Continua acontecendo Mas será que a gente Precisa de campo Ou seja Vocês sabem As atrocidades Que acontecem Dentro de uma prisão Mas é tudo criminoso Então não tem problema Vocês sabem As atrocidades Que acontecem Dentro de um sanatório A partir do momento Que o louco Começou a ser Um pouco mais Politicamente qualificado A gente começou A tentar discutir O movimento Antimanicomial Começou a discutir Quando pessoas Muito próximas Começaram a ter Problemas psiquiátricos Quando a gente se viu No meio de uma era De problemas psiquiátricos Se vocês assistiram Semana passada Aquela fala Que eu e o Zene Falamos lá A gente falou muito Sobre isso Sobre essa era nossa Dos problemas psiquiátricos Que a gente vive Sobre esse aspecto Aquilo A prisão Tem o mesmo sentido Por isso que aquilo Chamou holocausto brasileiro Pra que se alguém Falasse alguma coisa Como Nada pode se considerar Comparar holocausto A gente até pode Comparar muita coisa A holocausto O quão terrível As coisas podem acontecer Sobre nossos olhos O que é Deixar de qualificar Pessoas Isso está Dentro da gente E aconteceu E acontece Embaixo dos nossos olhos Daqui 50 anos Você já parou Para pensar O que vão pensar Da nossa geração Quando forem explicar Por exemplo Hoje Talvez as nossas prisões No Brasil Daqui 100 anos Como as pessoas Vão tratar a gente Daquele povo Daquela época Que tinha prisões Daquela forma Assim como a gente Olha o pessoal De Minas Gerais Ali de Barbacena E fala que esse pessoal Convivia com aquilo E a gente acha Que é um absurdo Assim como a gente Pensa no povo alemão De 33, 45 Convivia com isso aqui E acha o absurdo Nada mais é Do que a possibilidade Do homo sacer É cada mendigo Que você vê na rua E você fecha o vidro É mais um homo sacer Por isso que é interessante Quando o Agamben Traz a ideia do campo Do campo de concentração Aqui do campo Que ele chama de campo Esse espaço de sessão E ele referencia Talvez vocês se lembrem Que ano passado Já faz um ano já A gente fez aquele café filosófico Sobre o livro do Primo Levi Vocês se lembram disso? Que o Diogo Foi apresentar Diogo ainda não era Professor de vocês na época Ele apresentou A fala do livro Do Primo Levi É isto um homem Que é referenciado Nesse livro Que eu passei para vocês Do homo sacer Em que ele apresenta O Primo Levi Apresenta a figura Do muçulmano A figura do muçulmano Não é o muçulmano O religioso O islã O muçulmano Aqui dentro Do livro do Primo Levi É uma característica Dada a um prisioneiro Do campo De concentração A um judeu Ou a um cigano Ou algum comunista Ou algum homossexual Que estivesse dentro do campo Essas qualidades Mas a majoritariamente judaica Que a gente está falando Do campo de Treblink Assim como o Auschwitz Era majoritariamente judaico Que era aquela figura Que tinha o seu espírito Tão retirado Ele chamava de espírito Tinha a sua A sua qualidade Tão retirada Que ele ficava prostrado Que ele andava Não mais como uma pessoa Mas como uma carcaça viva Uma zoé pura Então toda a sua qualificação Era retirada E daí eles apelidavam De muçulmano Por quê? Porque ele andava se prostrando Como um muçulmano Ora Em diversos momentos do dia Então eles apelidavam Esse sujeito De muçulmanos E aí se traz o conceito De uma vergonha E aqui que está A beleza dos nossos tempos modernos Essa vergonha Colocada como pressuposto Do encontro com a zoé Ou seja Como tirar de um sujeito As suas características Sem a gente precisar julgar Sem um juiz falar Você não é mais humano Porque a gente não está mais em Roma Então esse campo Ele trabalhava Sobre os paradigmas Da vergonha Ou seja O encontro do sujeito Com a sua própria existência A partir dos seus próprios males É tirar tudo Que a gente pode chamar De dignidade Vamos dizer assim Para facilitar Você tira daquele sujeito Toda a sua dignidade E deixa nu Deixar nu Não necessariamente Uma nudez externa Mas uma nudez espiritual Uma nudez psicológica E sobre esse paradigma Da vergonha A nudez é uma vergonha A nudez é uma palavra importante aqui Porque ela expressa a vergonha Ao deixar nu esse sujeito Você consegue retirando dele As suas qualificações A nudez é a melhor tradução para isso Tanto que o livro do Agamben Chama Homo Sacia O Poder e a Vida Nua A Vida Nua Por incrível que pareça Em italiano também a Vida Nua Mas a melhor tradução Que a gente entenda Essa palavra Nua É em inglês Em inglês normalmente Perdão Tem uma linguagem pobre Em inglês Aqui a gente não vai chamar De naked life Ou seja Naked De nudez pura Vai se chamar de bare life Se você Quem aí Entende um pouco o inglês Entende mais ou menos O que é esse sentido de bare Bare life Ou seja Uma vida desvelada Uma vida retirada De suas qualidades Essa nudez Ela representa Essa ética Da vergonha A forma que a vergonha É utilizada Como meio de retirada Da vida Qualificada Para que a gente tenha Extração da Bills E a qualificação Como zoé Esse sujeito O ser Nudificado Ele aparece Como uma perspectiva De retirada De tudo aquilo Que o qualifica O que qualifica Mais um sujeito Na nossa sociedade Do que sua Não nudez A nossa sociedade Ocidental Ela tem esse conceito Da nudez Tanto objetivo Quanto subjetivo E filosófico Como conceito Extremamente natural Vejam A própria estrutura Do gênesis bíblico A partir do momento A primeira coisa Que Adão e Eva Sentem ao sair do Éden É a vergonha Pela nudez E eles cobrem Suas vergonhas A cobertura Das vergonhas É a primeira reação De Adão e Eva Fora do Éden Ou seja Aquilo passa a ser A realização O genital Aqui Claro que tem Uma visão esplêndida Quanto a isso O genital É a realização Do seu encontro Com si mesmo A sua verdade A sua intimidade Ou seja Ao ter o genital Como íntimo Você o cobre Para não ter exposição Da sua verdade E olha que maravilha De pressuposto moderno Que o nazismo fez Para a gente E faz a gente repetir Até hoje Que foi esse paradigma Do campo De fazer Pela vergonha Pela retirada Do sujeito Da sua dignidade Da sua aproximação Com ele mesmo A sua nudez A sua gradual Desqualificação Porque uma coisa Era a qualificação Do sujeito Lá atrás Como escravo Por exemplo Escravo Era uma qualificação Jurídica Agora a gente Não pode mais fazer isso O novo paradigma Foi fazer o sujeito Se auto-revelar Como zoé Trazer à tona O zoé Desse sujeito Desqualificando ele Totalmente Dos nossos conceitos Isso é maravilhoso Porque nos prove Aí João Max É aquele problema Que a gente veio atrás Que tudo que nos faz humano É anti-humano Tudo que nos faz Categoricamente humano Quando se revela A zoé Quando se revela A vida do cara Ele se desqualifica É uma nudez A nudez A nudez É impossível Toda a nudez Será condenada Fernando Então aqui A retirada do Bios É a condenação Quando retirou o Bios É o zoé É a vergonha É a falta Da dignidade humana É quase como se fosse A coisa Largada Mas no íntimo O cara Existe ainda Então por ele Não fazer mais parte Daquilo Ele vai se sentir A mosca Do cocô Lá Do cavalo Bandido Olha só João É Como a gente Eu vou voltar Nesse exemplo Que é um exemplo Do nosso cotidiano Quantos mendigos A gente vê Todos os dias E como a gente Trata esse mendigo A gente trata ele Como humano A gente não trata ele Como humano Qual é o comportamento Desse mendigo Eu vou chamar de mendigo Eu não vou falar Que pessoa Em condição de rua Porque eu vou usar A qualificação jurídica Que a gente está dando Para ele Ou seja Mendigo Pedinte E qual é o comportamento Desse sujeito Em sociedade Ele é prostrado Ele fala baixo Em geral Claro Ele fala baixo Ele se Ele se volta Para você Em subordinação Esse sujeito Ele foi Se auto Qualificando Como zoé A partir do nosso Tratamento Dele De nudificação Desse sujeito Esse sujeito Não se enxerga Mais como um sujeito Bios É óbvio Que a gente É melhor que ele Porque a gente Revelou toda A nudez dele Acabou A gente acabou Com a possibilidade De bios Desse cara Legal A SS Fazia isso E a gente Faz isso Todo dia Isso Que é o triste Da nossa vida Eu estou falando Do mendigo Você vê que eu nem estou Falando do preso Eu não estou falando do louco Eu estou falando do cara Aqui do centro da cidade Eu estou falando do cara Que a gente vai Levantar hipóteses Quando nossa consciência Pesar E a gente vai começar Com o negócio Falar que Mendicância É lucrativo A gente vai começar Com teorias De qualificar Utilitariamente O mendigo Como tem livro Publicado Sobre isso E pode ser E eu não estou Falando que é mentira Mas não me importa Qual que é a qualificação De lucro Do sujeito Ele não é humano Ele não é bios De qualquer forma Porque vão vir Pessoas e vão falar Nossa, as pessoas Estão na rua Porque querem Pode ser Pode ser Só que a questão Aqui É o que significa Esse querer O que significa Esse sujeito Se submeter A uma condição De rua Por querer Se não Já uma desqualificação Total da sua própria Humanidade E pode vir e falar Não, mas é um Tem mendigo aí No Maringá Que ganha mais que eu Eu acho isso Fabuloso Ou seja Você mesmo Está falando Que ele não deveria ganhar Que você já é Melhor que ele Então é um absurdo Ele ganha mais que você Você não consegue Nem sequer Ter A dignidade De assumir Para você mesmo Que você queria Que ele fosse um lascado Ou seja Está aqui A nossa qualificação Do mendigo Tem um livro Famoso Que está em alta Agora Que o cara Vem com essa Estrutura Só que ele também Ele tem Uma preocupação Em falar Das condições Subjetivas Dos sujeitos na rua O que significa O querer Estar na rua E normalmente Estão qualificados Com essa ideia De quando um sujeito Já não tem Mais nenhuma Possibilidade De resgate De sua humanidade A casa Não faz mais sentido Para ele O que a gente Encontra em Primo Levi Por exemplo Em Afogados e Sobreviventes Que é outro livro Do Primo Levi Ele fala da dificuldade De alguns sobreviventes Do judeu Sobrevivente Principalmente A se reenquadrar A voltar a ser social Depois do campo Existem vários Vocês imaginam ali Principalmente Naquele primeiro momento Em que vários Vários presos políticos Eslavos E comunistas Voltaram para a União Soviética A União Soviética Já não tinha a melhor forma De lidar com problemas Ali Vários foram mortos Ali Porque não conseguiam Mais conviver em sociedade Depois dos campos Ou seja Existe de fato Essa dificuldade Porque a questão É essa A exceção Ou seja O estado de exceção O espaço de exceção Ele é A existência De fato da vida A existência real Da vida É o espaço de exceção Não é terrível isso? O que eu trago Para vocês aqui É um texto Nas teses Sobre o conceito De história Do Walter Beino Que está No Anjo da História Também Que é o livro Que eu escaneei Para vocês O texto Aqui no meio Também está Um outro texto De ele Chamado Teses Sobre o conceito De história É uma das questões Mais complexas Da filosofia moderna São vários Aforismas Curtos Do Benjamin Sobre a história Nessa tese Ele diz o seguinte A tradição Dos oprimidos Nos ensina Que o estado De exceção Lembrando que o Benjamin Está escrevendo isso Na ascensão do nazismo E o Benjamin É um judeu A tradição Dos oprimidos Eu vou ler Com bastante calma Isso que é muito forte Essa frase A tradição Dos oprimidos Nos ensina Que o estado De exceção Em que vivemos É na verdade Regra geral Olha o que ele diz Nesse primeiro movimento Que esse estado De exceção Que a gente está discutindo Ali No terceiro Reich No hitlerismo O Benjamin Está falando para a gente Que é uma regra geral Que ele é presente Ele é perene Depois ele vai falar Precisamos construir Um conceito de história Que corresponda a essa verdade Nesse momento Perceberemos Que nossa tarefa É originar Um efetivo Estado de exceção Com isso Nossa posição Ficará mais forte Na luta contra o fascismo Este se beneficia Da circunstância De que seus adversários O enfrentam Em nome do progresso Considerando Como uma norma histórica O assombro Com o fato De que os episódios Em que vivemos No século XX Ainda sejam possíveis Não é um assombro Filosófico Ele não gera Nenhum conhecimento A não ser O conhecimento De que a concepção Histórica Da qual emana Semelhante Assombro É insustentável O Benjamin Está dizendo para a gente Que claro Que vai ter muita Discussão filosófica Sobre essa tese 8 Mas o Benjamin Está falando para a gente Aqui Que essa tal exceção Que se vive ali Nesse estado No estado fascista Na Europa Naquele momento Ele só é Uma conjuntura Perene Que se manifesta Na modernidade A qualquer momento E aqui estamos nós Na modernidade progressista Liberal Vitoriosa Do século XX Repetindo os assombros Dos campos Ali No documentário Eu repito No documentário Que vocês assistiram É um documentário Pós-guerra É um documentário Onde muitos Vocês já estavam vivos Quando o Barbacena Foi fechado Aquele estado De exceção Aquele campo De concentração Era Regra geral Aquela Peritenciária Em que Nós Progressistas Defensores Dos direitos Humanos Fingimos Não existir Porque o cara Que está lá É bandido É criminoso É abjeto Porque aquele cara Que está lá Ele é Almoçácer Está lá Acontecendo Agora Na primeira aula Nossa Vocês pensam que Essas músicas Que eu coloco Antes para vocês Aqui são meras Meras referências Não são Nessa primeira aula De Foucault Coloquei Racionais Aqui para vocês E é uma das músicas Mais mainstream Dos racionais Diário de um detento Todo mundo conhece Mas às vezes Nessas coisas Que todo mundo conhece Você já parou Para ouvir Aquilo Ouve Principalmente você Que é igual eu Aqui Privilegiado Essa realidade Que a gente Só entende Aqui No nosso quarto Com o nosso Ar-condicionado Ligado Com a possibilidade Maravilhosa Que a gente tem Do nosso conhecimento Filosófico Olha quantas Obras aqui Críticas Do modelo Eu tenho aqui Para me aprofundar Grande coisa Grande coisa Continuo aqui Na minha referência Maravilhosa Aqui Com a minha nova Câmera 4K Ou seja O estado de exceção É a regra geral E daí nos vem a pergunta É possível Almoçar Ser sem campo? Claro Em cada Invisibilidade social Essa palavra É muito forte Invisível social Quem está Sendo invisibilizado? Existem invisíveis Que a gente Nem se dá conta E felizmente A discussão Mais aberta Da modernidade Nos permite Isso É aquela coisa É a coisa Mais óbvia Por exemplo A invisibilidade negra No Brasil Onde Por a gente Não ter o mesmo Apartheid Como nos Estados Nos Estados Unidos Nos fez acreditar Eu estava vendo Esses tempos Estava passando Na TV Aquele filme Da Elis Regina Já viram o filme A autobiografia Da Elis Regina Daí eu vi lá Aqui no filme Da Elis Regina Depois fui pesquisar De fato Tem documento Sobre isso A Elis Regina Queria gravar Black's Beautiful Ela foi censurada E a justificativa Da censura Não é porque Qualquer coisa Porque essa música Ofendia ninguém Mas é que era Para não trazer Essas coisas americanas De racismo Para cá Porque racismo Aqui não existia Racismo Era coisa Dos Estados Unidos No Brasil Não tinha Então era melhor Não trazer Esse problema Para cá Porque como no Brasil A gente é livre De racismo Diferentes dos Estados Unidos Era melhor a Elis Regina Não cantar isso aqui Que podia incitar Uma ideia falsa Que talvez o Brasil Tivesse racismo Ou seja Isso é perene No nosso Estado Essa é uma das invisibilidades Mais claras Que a gente pode ter E agora a gente tem Discussões Muito importantes Eu ia falar Mais importantes Mas ia ser um erro De falar Que não tem Hierar aqui De importância nisso Mas questões Extremamente importantes Reveladas agora Por exemplo Sobre invisibilidade feminina Que é uma coisa Que a gente não se dá conta A gente vem ironizando Muita gente vem ironizando Palavras como Mansplaining Deve ser porque a palavra É inglesa Que existe claramente Ou seja É óbvio E é só a gente parar Para escutar Quando o discurso De uma mulher É mais invisibilizado Por um homem A partir do momento Que o homem acha Que sabe mais sobre aquilo Eu tenho certeza Que vocês presenciam isso Nas aulas das suas professoras Eu tenho certeza disso Ou seja Quantos homens aí Sabem Pois não Inclusive É uma coisa Que desde que eu comecei A fazer o curso Eu tenho pensado Porque tem tantos Tão poucas mulheres No curso de direita E inclusive A maioria de vocês Quando se referem A turma Falam doutores Não falam doutores E doutoras Ou alunos E alunas Não se referem As mulheres É verdade Faz parte Da própria estrutura Linguística nossa E visibilizar isso Isso é legal Porque eu estava Refletindo a respeito Desses dias Porque eu vi Um pessoal Ironizando Aquela questão Do pessoal Falando sobre o neutral Em português Sobre o uso do neutral Ou seja Não usar nem no masculino Nem no feminino Como uma forma De não invisibilização E a ironização Principalmente na internet Foi muito grande Disso Olha a besteira Que o pessoal Está fazendo Mas tem a ver Com a invisibilização Como uma pessoa Que não está Na posição masculina Se sente Se ela está Ou não está Sendo visibilizada Eu falo doutores E não doutoras Ou um neutro Disso Porque se eu falo Doutores e doutoras Eu posso estar Invisibilizando alguém também Porque essa pessoa Não faz parte Do meu discurso Ela não está No meu discurso É muito legal Isso Você pensar E a gente tem O costume De rejeitar Esse discurso Porque ele É confortável Demais É um discurso Extremamente confortável E é óbvio Qualquer faculdade Do Brasil Vai ter mais professores Do que professores Isso é uma loucura Extrema É uma loucura Completa Porque dentro Na minha sala De mestrado Tinha mais professoras Do que professores Na minha sala De doutorado Só tem eu Diogo E o Rodrigo Na turma toda De doutorado São doutorandas Só que Todas as pessoas Formadas Obviamente Os professores Por quê? Porque a gente tem Uma relação Sobre o intelecto Mais ligado A visibilidade masculina E isso é um dos exemplos Que a gente está usando Sobre essa estrutura Que é uma estrutura Mais óbvia A gente não está dividindo Por exemplo Em raça Em sexualidade A gente está dividindo Entre o que a gente chama De humanidade natural Ou seja Além das invisibilidades Que já formam Sacralidades A gente tem sujeitos Indesejáveis O louco O maluco O mendigo Aquele que não comete Crime nenhum Aquele que não está Dentro dessa estrutura Mas ele não é Desejável Em nossa sociedade Ou aquele que passa Já para o banimento Que já entra O bandido Aqui Enfim Essas diferenciações Entre aqui e lá É campo É formação de campo Pode ser em menor Proporção Sim Pode ser em Microproporção Mas para o Agamben Isso é formação De campo Quando eu falo Campo sim Eu estou falando De campo De concentração Eu estou falando De campo De concentração Estou falando De gulag Eu estou falando De campos De retirada Da Bios Dos sujeitos E aí Alguma questão? Nesse caso A maneira de punir É retirar o Bios Retirou o Bios Retirou a pessoa Do convívio Ela deixou de ser o igual Você está fora Você é diferente Você não faz parte E lembre-se João Essa Bios Essa retirada Ela tem que ser Do diferente Se eu ousar E por exemplo Hoje eu vou dar Esse exemplo de novo Porque é um discurso Muito forte Hoje O discurso feminista Hoje é um discurso Muito forte Na sociedade E a gente tem Um discurso Antifeminista Muito forte Na sociedade Sabe por quê? Não é óbvio? O nosso sentimento Aqui Homem Se sentindo Na possibilidade De invisibilidade Ou de banimento Ou de zoé A gente sabe O que acontece Com a invisibilização Lá no fundo A gente sabe Nosso medo De ser invisibilizado É gigantesco É óbvio Que a gente vai Morrer de medo Do discurso feminista Quantas vezes Você já não ouviu Um pessoal falando No zap Principalmente Que daqui a pouco Não vai mais poder ser homem Vai estar proibido ser homem É isso É o nosso medo Da invisibilização Por que João? Não basta só É por isso que não é Só a prisão A prisão É nosso modelo Vocês vão apresentar Semana que vem Vocês vão ver Isso A prisão é um modelo Que a gente segue Em sociedade Mas é esse banimento Essa sacralização Essa exclusão E não pode ser da gente A gente tem que fazer De tudo Para que nós Normais Não sejamos banidos Isso que é o mais importante De tudo Isso é se conservar No poder Da mesma forma Que o rei tentava Se conservar No poder No passado Hoje é a nossa É uma gama Muito maior É uma microfísica De manutenção Do poder É uma microfísica Muito maior De manutenção Do poder Esse poder Ele é muito Distribuído Em todos os campos Em toda forma De vida É Na galera Que você frequenta Dentro da sua família É o pessoal Da faculdade É o teu pessoal Lá de doutorado É Sei lá O pessoal Que você frequenta Na igreja Quer dizer São micro sociedade Em que você Tem que Estar presente De uma forma Que você não seja Colocado abaixo Ou Retirado Exato É maravilhoso isso João A gente não tem mais Um poderoso A gente não tem mais Um soberano O Jair Bolsonaro É presidente da república Mas ele não é soberano A gente está aqui O tempo todo Criticando ele A comédia está sempre Tirando sarro do presidente Não dele Mas pode ser da Dilma Pode ser do Lula Pode ser do Temer Do Fernando Henrique O cara Não é mais poderoso Ele é só uma autoridade jurídica Jurídico Jurídico Política Poderoso É É uma distribuição Microfísica Entre todas as nossas Referências sociais Dentro da normalidade E daí que vem O peso do Foucault Qualquer absurdo Qualquer suplício Como nas primeiras aulas Que a gente teve Qualquer suplício Qualquer campo de concentração Formado hoje A culpa foi nossa É a gente que fez A gente não pode mais culpar o rei É a gente que faz Isso que é muito louco Isso que é o mais Perturbador Da filosofia jurídica Do Michel Foucault E aí Mais alguma coisa Meus caros Eu queria falar Duas coisas Não sei se eu vou conseguir Me expressar muito Mas assim Uma delas É que Nós somos um país Que Nós temos Dois grupos Que são os índios E os negros Que eram puras oias E um que era E um que era A normalidade Então tudo Que é diferente Que é negro Ou indígena Ou qualquer coisa Que se refira a isso Sempre vai ser difícil Nessa cultura brasileira A gente vai ter que avançar A gente vai ter que avançar Muito 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 Como é que vocês Dois sujeitos aí Qualquer Possam desejar Qualquer outra coisa Que não é aquilo Que eu quero Para mim Eu vejo como desejo Mais do que como Talvez seja uma nudez Mas É assim que eu vejo Maravilhoso Porque se a gente For pegar teologicamente Claro que a gente Vai entrar em uma discussão Um pouco mais Profundada na teologia Em algum momento Na tradição judaica Se confundiu Duas versões Da Gênesis Que não foi Absorvida Pela Mishnah Depois Mas é encontrada Em alguns manuscritos De várias datações Que existia Uma segunda versão Que você já deve Ter ouvido falar Talvez Que tinha uma primeira Mulher antes de Eva Que era Lilian O Lilith Que o desejo dela Fez dela ser expulsa Primeiro O desejo sexual De Lilith Qual que era o desejo Sexual de Lilith Ela queria Essa é o texto Esse texto é maravilhoso Eu tenho um apócrifo aqui Ela queria Ficar na posição Não parar de ficar Na posição missionária No sério Ela queria ficar por cima Ou seja Ela quis ter Vontades sexuais Existia Existia Uma lei Falada Por Deus Sobre Regras Inclusive Regras sexuais E ao querer isso Ela foi Primeira a ser expulsa Do Éden E é o mais interessante Porque Lilian Ela tinha sido criada Junto com Adão Não foi da costela Então ao ser criada Junto Eram dois sujeitos Diferentes Então essa Lilian Ela ia ter Desejos próprios Por ter esse problema Essa irresponsabilidade De Deus ter criado Dois sujeitos Não só Daí a segunda mulher Foi criada Eva Tanto que Tem uma grande discussão Se essa parte Não é originária Porque na própria Gênesis atual Que a gente tem Na versão Na versão da Torá Adão fala Esta sim É minha mulher Isso está na nossa versão Claro que existem Várias discussões Sobre isso Mas Esse desejo Inicial De duas pessoas Teria expulsado A primeira mulher E daí Tem essa ideia Dos desejos Que você colocou agora É muito legal Isso Se a gente for pensar É muito interessante Porque é o que a gente Está falando aqui A revelação Do que se é Que traz a zoé E a gente viveu Numa estrutura política Eu não posso falar aqui A palavra ideológica Porque o Foucault Não é nem o marxista Nem o hegeliano Então ideologia Não seria a palavra Correta Para o Foucault Mas esse modo De vida Ele é Politicamente qualificado Ou seja Ele não é Nada real De acordo com o zoé Ele é anti-zoé Isso que é o problema De Foucault E depois do Agamben Aqui E o Agamben também Como teólogo Esses conceitos Que a gente cria Não são conceitos Se não vontades externas Se não nossas próprias Manifestações de vontade Porque a própria Manifestação de vontade O próprio Foucault Vai chamar de resistência Sempre que você Manifesta sua vontade Você é um resistente Até ser absorvido As mulheres Queriam Desejavam Votar Foram então Absorvidas Pelo sistema Ao serem qualificadas Como normais Na sua votação Ou seja Anuladas na sua vontade Os trabalhadores Queriam ganhar mais Queriam mais direitos Foi dado direitos Ou seja Foi normalizado Suas vontades Deixaram de ser existentes E passaram a ser Uma qualificação A grande ideia Da modernidade É você ir anulando As vontades E judicializando Essas vontades Até que você seja Um composto Total De uma bios Sem possibilidade nenhuma Da sua própria existência E quando a gente falou Lá nas últimas aulas Sobre preguiça O preguiçoso É um dos mais resistentes Porque o preguiçoso É uma manifestação Das horas É uma inação Por vontade Que não tem nada A ver com o externo Por isso que Nossa sociedade moderna Luta contra a preguiça O tempo todo Nenhum de nós Sabe Fazer nada É isso aí Mais alguma coisa? Então beleza Já fui longe demais Hoje Começamos cedo Já é dez e meia quase Então ficou assim pessoal Semana que vem Não teremos aula Teremos congresso Semana que vem Terça-feira que vem Estaremos Vocês estarão ouvindo O professor Alan E o professor Zumar Fachin O professor Alan Charro E o professor Zumar Fachin Na palestra Da terça-feira à noite Então não teremos aula Na próxima semana O Sidney, João e Rosilda Nos falarão sobre a quarta parte Do Vigiar e Punir E a gente poderá Ouvir alguma coisa Que não sejam Essas minhas Elucubrações revoltosas Aqui Depois de um ano Pelo menos um alento Sobre isso E na última semana Eu fico aqui Só para resolver as dúvidas Os próprios trabalhos E etc Lembrando que então Rosilda O João Marcos Pai E o Sidney Vão estar liberados Do trabalho Do Beianen Ok Professor Pois não E qual palestra Você vai querer Para o resumo Ah não Só vou pedir Para que seja Do período Que você faz Então por exemplo No de vocês Que seja Do período da noite Da Tamile Que está aqui Que seja Do período da manhã Então só Só que respeite O período De vocês Mas daí vocês escolhem Todas as palestras São excelentes Obrigada por lembrar Amanda Nem lembrava mais disso É menina Esse bimestre Eu acho que a gente vai precisar Porque Só Deus Ô Fernando Vai ter ponto No relatório também? Vai Então Três matérias Três matérias Inclusive ainda bem Que vocês me lembraram Que eu tenho que ver Como que vai ser O protocolo disso Esse ano está diferente A gente tem que ver Como que vocês vão mandar ainda Ver se peço para os professores Ô Fernando Alguma coisa assim Terminou a palestra Tem dez minutos Para mandar o relatório Passou os dez minutos Perde Talvez eu peço Para os professores Talvez eu peço Para os professores Abrirem um campo No Ava Para colocar Peço para cada professor Abrir lá O único problema É que eu vou ter que ver Se vocês não mandaram Para mais de um professor Mais de três Tem que pensar ainda Não pensei nisso Ainda bem que Lembrei disso agora Mas beleza pessoal Então a gente se vê Daqui duas semanas Vocês vão me ver Na nossa simpósio também Mas enfim Como aula Na próxima semana A gente está acabando o ano Então estudem bastante Leiam os textos E a gente vai se falando Daqui um pouco tempo A gente volta a discutir Tchau Boa noite professor Obrigada Boa noite